Flamengo Ré 6 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 O que é isso? Flamengo vira em terceiro Flamengo vira em terceiro Flamengo vira em terceiro Vamos Carol, vamos Carol Vamos Nayari Vamos Nayari Vamos Nayari Ferreira em terceiro Vamos Nayari Flamengo One Flamengo 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 Vamos lá galera, vai os russos nos 50 metros Vamos lá do aí, amiga Flamengo, terceiro Vieiros vem em competição